Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a glutamina. O que é, pra que serve, como tomar, quando você deve tomar, enfim. Se você tem alguma dúvida sobre a glutamina, assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu te prometo que hoje ela vai desaparecer. Vem comigo! Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Mas não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e preparador físico, especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. Há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a conseguirem emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar o desempenho físico e cuidar melhor da saúde através da prática de algumas estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa. Inclusive por você. E como eu te falei no início desse vídeo, hoje eu vou te passar todas as informações que você precisa saber sobre a glutamina. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o teu like para que eu possa saber que esse tipo aqui de conteúdo é um conteúdo interessante para você e também para que o YouTube recomende esse meu vídeo para outras pessoas que também têm dúvidas sobre a glutamina e podem se beneficiar muito com essas informações. Assim, eu te ajudo, você me ajuda e juntos nós ajudamos outras pessoas. Combinado? Se você ainda não é um inscrito ou então uma inscrita aqui do canal, clica nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e no sininho que tem do lado do botão para você ativar as notificações e receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal com várias informações importantes para que você possa melhorar os seus resultados e cuidar melhor da sua saúde. Deixa o teu like, se inscrever no canal. Mesmo? Muito obrigado. Bom, para a gente começar a falar sobre a glutamina, o primeiro passo que eu preciso fazer é te explicar o que é esse suplemento. A glutamina, na verdade, é um aminoácido. Eu já expliquei isso em um vídeo onde eu falo especificamente sobre os aminoácidos, mas basicamente, aminoácidos são frações menores ou pequenos pedacinhos que juntos formam as proteínas. No total, existem 20 aminoácidos diferentes e cada um desses aminoácidos desempenha funções específicas no nosso organismo. Esses 20 aminoácidos existentes são divididos em dois grupos, os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir sozinho. Então é essencial que a gente consuma eles através da alimentação ou então da suplementação. Já os aminoácidos não essenciais, como o próprio nome já sugere, são aminoácidos que não são essenciais, que você consuma através de alimentos ou então de suplementos, porque o próprio organismo consegue sintetizar esses aminoácidos a partir de outros aminoácidos. Existem alguns aminoácidos não essenciais que são classificados como condicionalmente essenciais e um desses aminoácidos é a glutamina. Essa classificação significa que em alguns momentos específicos o nosso corpo não consegue sintetizar. Então nesses casos, a gente precisa consumir esses aminoácidos através de alimentos ou então na forma de suplementos. Se você quiser saber mais sobre aminoácidos essenciais e não essenciais e a função de cada um deles, eu vou deixar aqui em cima no card do vídeo um outro vídeo onde eu falo especificamente isso para que você possa assistir depois que você terminar de assistir esse meu vídeo aqui. Combinado? Falando especificamente da glutamina, ela é classificada como um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso organismo consegue produzir ou sintetizar ela a partir de outros nutrientes. Só que tem um problema. De todos os aminoácidos existentes, a glutamina é de longe o mais abundante dentro do nosso corpo. Para você ter uma ideia, se a gente comparar as quantidades de aminoácidos circulantes no nosso sangue, a diferença de concentração da glutamina pode chegar a ser até 100 vezes mais do que em outros tipos de aminoácidos. Uma pessoa saudável que pesa 70 quilos tem aproximadamente 70 a 80 gramas de glutamina distribuídos por todo o organismo. Só que ao mesmo tempo que a glutamina é o aminoácido mais abundante no nosso corpo, ela também é o aminoácido mais utilizado pelo nosso organismo para várias funções que são extremamente importantes. Então o que acontece é que existem algumas situações que o organismo acaba não conseguindo produzir uma quantidade de glutamina que seja suficiente para suprir toda essa demanda. E aí nesses casos é essencial que a gente entre com a suplementação de glutamina. Eu já vou te explicar melhor sobre quais são essas situações. Mas antes, eu quero conversar com você sobre algumas funções importantíssimas que a glutamina desempenha para que você possa entender um pouco melhor por que ela merece uma atenção muito especial. Para começar, uma das principais funções da glutamina no nosso corpo é a nutrição dos enterócitos, que são as principais células do nosso intestino. Talvez você ainda não saiba, mas o intestino é um dos órgãos mais importantes de todo o nosso organismo. Porque além de ele ter uma comunicação direta com o nosso cérebro por um nervo chamado de nervo vago, ele também está diretamente relacionado com todo o nosso sistema imunológico e com a secreção de vários hormônios que são fundamentais para a nossa saúde, como a serotonina, que é um hormônio responsável por proporcionar para a gente sensações de prazer e também de bem-estar. Para você ter uma ideia dessa enorme importância, pessoas com baixa produção de serotonina têm uma grande chance de desenvolver depressão, transtornos de humor, crises de pânico e também aumento de ansiedade. E 95% de toda a produção de serotonina é feita no nosso intestino. Exatamente por causa disso, que quando o nosso intestino não está funcionando bem, a produção de serotonina reduz significativamente e com isso a nossa imunidade também fica muito prejudicada. Tá, Bruno, mas aonde entra a glutamina? Lembra que eu te falei que a glutamina é o principal nutriente dos enterócitos e que os enterócitos são as principais células do nosso intestino? Então, para o nosso intestino funcionar de maneira adequada, os enterócitos precisam estar bem nutridos. E adivinha só quem faz essa nutrição? Ela mesmo, a glutamina. Para você entender a importância da glutamina para o nosso intestino, em torno de 80% de toda a glutamina do organismo é usada pelas nossas células intestinais. Por isso que ela é indiscutivelmente um nutriente essencial para a manutenção da nossa saúde. Além disso, a glutamina também serve como substrato energético para os leucócitos, que também são conhecidos como glóbulos brancos. Os leucócitos são as células que atuam diretamente na defesa do nosso organismo contra invasores. São eles que dão o start, digamos assim, no início de toda a nossa resposta imunológica. E os estudos mais recentes sobre a glutamina também mostram que, apesar da glicose ser um nutriente essencial para produzir energia, algumas células do sistema imunológico, como os linfócitos, os macrófagos e os neutrófilos, utilizam a glutamina como energia em níveis iguais ou até maiores do que a própria glicose. Exatamente por causa disso que a glutamina tem um papel super importante no fortalecimento da nossa imunidade, porque ela serve como fonte de energia para as principais células de defesa do nosso organismo. E um outro ponto muito importante que envolve a glutamina e também a imunidade, e que os pesquisadores também descobriram, é que existem algumas células do sistema imunológico que são totalmente dependentes da disponibilidade de glutamina para que elas consigam desempenhar todas as funções de forma eficiente. Principalmente em algumas situações que geram um maior estresse para o nosso organismo, como, por exemplo, alguma infecção viral, como é o caso da Covid-19. E para a gente fechar esse ponto da glutamina com relação à imunidade, é muito importante falar que o processo de proliferação de linfócitos T e B, que são duas das principais células de defesa do nosso sistema imunológico, e também a produção de anticorpos, que sejam específicos para essas duas células, é totalmente dependente da glutamina. Então eu tenho certeza que, só com o que eu te expliquei até aqui, já foi suficiente para você entender a enorme importância que a glutamina tem para o nosso organismo, e também para que você possa se inscrever aqui no canal, para que você deixe um like nesse vídeo. Mas calma, que ainda tem mais. Além desse importante papel que a glutamina desempenha com relação ao fortalecimento do sistema imunológico, ela também serve como fonte de energia para que o nosso corpo consiga realizar várias funções que são muito importantes, como a eliminação de amônia, que é um composto químico extremamente tóxico para o nosso organismo e muito prejudicial para a nossa saúde. Em algumas situações que o nosso organismo fica mais debilitado, como por exemplo quando uma pessoa faz uma dieta com uma restrição calórica muito grande, ou então quando as pessoas reduzem muito o consumo de alimentos que são fontes de carboidratos, o fígado acaba consumindo muita glutamina. Isso também acontece com quem faz alguma cirurgia ou tem uma queimadura, ou então passa por alguma situação que envolve a cicatrização e a recuperação de algum tecido como a nossa pele. Nessas situações, o corpo também precisa de muita glutamina. Então a suplementação é fundamental porque o organismo não vai conseguir sintetizar a quantidade de glutamina que ele precisa sozinho. Até aproveitando esse gancho com relação à produção natural de glutamina a partir de outros nutrientes, é muito importante que você saiba que essa produção só vai acontecer se você fornecer para o teu organismo aminoácidos essenciais nas quantidades adequadas. Exatamente por causa disso que é super importante que você consuma diariamente alimentos ou então suplementos que sejam fontes de proteínas de boa qualidade. Ovo, peixe, frango, carnes vermelhas magras, whey protein, enfim. Todos esses alimentos são excelentes fontes de proteína e tem uma ótima distribuição de aminoácidos. Principalmente aminoácidos essenciais, que são aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e servem como base para a formação dos aminoácidos não essenciais, como é o caso da própria glutamina. E aí você deve estar se perguntando, ah Bruno, então isso significa que eu não preciso suplementar a glutamina? E aí a resposta é depende. Depende porque como a glutamina é o aminoácido mais usado pelo nosso organismo, pode ser que só através da alimentação você não consiga sintetizar uma quantidade que seja suficiente para suprir toda a demanda nutricional que você precisa. Principalmente com relação à quantidade de glutamina que vai ser usada pelo teu intestino, que é o órgão que mais consome glutamina. Como eu te falei no início do vídeo, em torno de 80% de toda a glutamina que é utilizada pelo nosso corpo é consumida pelos enterócitos, que são as principais células do nosso intestino. E como o nosso intestino está diretamente ligado com o nosso sistema imunológico, é muito importante que nunca falte glutamina para ele. Além disso, lembra que eu te falei que em algumas situações mais estressantes o organismo consome bem mais glutamina que o normal? Então, essas situações que são relacionadas a infecções virais ou bacterianas, cirurgias, exercícios intensos, queimaduras e várias outras situações que exigem do corpo um processo de recuperação ou então de cicatrização, geram para o organismo uma demanda muito maior de glutamina. Então, nesses casos especificamente, a suplementação de glutamina é essencial. E como 80% de toda a glutamina fica no intestino, ela também ajuda muito no tratamento de alguns problemas intestinais, como constipação, diarreia, desconfortos gastrointestinais. Exatamente por isso que a glutamina é realmente um suplemento muito indicado para o tratamento desses sintomas e principalmente para a melhora da nossa saúde intestinal. Falando mais especificamente sobre a dosagem de glutamina, não existe uma quantidade específica, porque como eu te expliquei, o organismo utiliza a glutamina conforme a demanda. Na maioria das vezes, doses entre 3 até 5 gramas por dia já vai ser mais do que suficiente e não vai te trazer nenhum efeito colateral. O que você pode fazer é tomar a glutamina em jejum de manhã junto com um limão espremido e umas 10, 15 gotas de extrato de própolis. Pega um copinho, coloca mais ou menos uns dois dedinhos de água, espreme o limão e adiciona o própolis e a glutamina, mistura tudo e toma numa virada só. Exatamente assim que eu tomo glutamina todos os dias e que eu também prescrevo para praticamente todos os meus pacientes. Essa combinação da glutamina com o limão e o extrato de própolis é muito eficiente para o fortalecimento da nossa imunidade e principalmente para a proteção da nossa saúde. Se você quiser, também pode misturar junto uma colher de café de cúrcuma ou então de gengibre ralado ou em pó mesmo. Faz tipo um shot, mistura tudo e toma sem pensar muito no gosto. Depois você espera uns 5 minutinhos para fazer normalmente a sua refeição no café da manhã e está pronto. Simples assim. E se por acaso você passar por alguma situação mais estressante, como uma cirurgia, infecção, gripe ou até um treino mais desgastante, você pode aumentar essa dose para 10, 15 gramas de glutamina por dia até você se recuperar dessa situação. Depois você volta para a dosagem padrão, que é entre 3 a 5 gramas e segue tomando normalmente, porque a suplementação de glutamina não vai gerar nenhum efeito colateral para o teu corpo, até porque, como eu já te expliquei, o nosso corpo precisa muito desse aminoácido. Bom, a princípio sobre glutamina era isso. Eu espero que essas informações tenham te ajudado, mas se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, é só escrever para mim aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu prometo que eu te respondo. Se você gostou desse conteúdo, se essas dicas que eu te passei te ajudaram, por favor, não esquece de escrever no canal, clicando aqui embaixo, e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos nas suas redes sociais, ou então no grupo da tua família, ou com alguma pessoa que você sabe que vai se beneficiar muito com essas informações. Já que eu te prometi te ajudar gravando esse vídeo e te explicando tudo o que você precisa saber sobre a glutamina, e entreguei várias informações importantes, de forma totalmente gratuita, por favor, não sai desse vídeo sem deixar teu like, porque esse like que você dá aqui embaixo e o comentário que você deixa aqui no vídeo me deixa muito mais motivado para gravar cada vez mais conteúdos como esse que eu gravei para você. A gente faz um combinado. Eu te ajudo gravando mais vídeos que você precisa e você me ajuda deixando teu like. Pode ser? É justo, né? Por último, mas não menos importante, se você quiser conhecer todos os meus cursos ou então saber informações sobre a minha consulta online, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Um grande abraço para você e eu espero te ver no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!